O ano de 2009 trouxe uma grande transformação para as antigas escolas agrotécnicas e cefetes no Brasil. O governo federal criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma nova proposta que vai ampliar o ensino profissionalizante e criar novos cursos em todas as regiões do Brasil. Com isso, a Escola Agrotécnica Federal de Séris mudou. Agora faz parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano. Sua sede está localizada a 183 quilômetros da capital goiânia, no Vale de São Patrício, na região central do estado de Goiás. Além de Séris, o Instituto Federal Goiano está presente em outras quatro cidades do estado de Goiás. Rio Verde, Urutaí, Morrinhos e Iporá. Todas essas unidades têm uma reitoria como órgão de administração central instalada em Goiânia. A transformação para o Instituto Federal Goiano, Campo Séris, trouxe vários investimentos. Entre eles, a criação de novos cursos, melhorias na estrutura física e contratação de novos professores e servidores técnico-administrativos. Nós temos aumentado o quadro de docentes, o quadro de servidores técnico-administrativos. E com isso a gente percebe, então, a entrada de servidores mais qualificados no campus. Um grande diferencial é realmente a qualidade, se a gente pensar assim, do quadro de docentes, só para vocês terem ideia, em Séris, a maioria dos docentes tem mestrado ou doutorado. O Instituto Federal Goiano oferece desde a educação básica até a pós-graduação. Com isso, recebe alunos de todas as idades e níveis de escolaridade. Por lei, os cursos técnicos são responsáveis por 50% das matrículas da instituição. A expectativa é influenciar toda a região do Vale do São Patrício com a formação de professores, profissionais e técnicos cada vez mais qualificados. A nossa região, pela própria formação ali da região, de Séris e o entorno, é uma região agrícola, de origem agrícola. Então, essa informação que a escola passa para os seus alunos é fundamental no desenvolvimento da região quanto ao aspecto de água pecuária. A gente espera que o produtor possa estar aqui dentro trazendo as suas necessidades e com as equipes de pesquisa que nós vamos montar, a gente possa estar mostrando qual que é a melhor solução, viabilizando o seu negócio e gerando riqueza para o Brasil. Meu pai, ele produzia suínos extensivos em possilgas, nos chiqueiros. E na minha vinda para cá, a primeira coisa que ele falou assim, não, nós vamos fazer alguma coisa, uma sugestão sua. Então, nós montamos uma pequena granja, ele implantou o cultivo de banana, ele melhorou a sua pastagem com a alimentação animal, ele montou uma granja bovina de leite e assim foi só melhorando. E mesmo com a propriedade muito pequena, ele passou a produzir mais. Os cursos oferecidos pelo Instituto Federal Goiano Campo Seres estão em constante sintonia com as demandas, os arranjos produtivos e os planos de desenvolvimento da região, além da pesquisa aplicada e da extensão. A instituição tem profissionais de diversas áreas e professores com títulos de mestrado e doutorado. Tudo isso vai oferecer ao Vale do São Patrício uma instituição de ensino federal e gratuita, com excelência e qualidade. Vieram professores muito capacitados, professores experientes, professores que têm uma boa carga. Está contratando mais professores, professores capacitados, professores que já têm um bom currículo e que podem oferecer mais para os alunos. Você imagina um aluno que faz um curso técnico, por exemplo, em agropecuária, ele tem a oportunidade de seguir os estudos na própria instituição. Então ele tem um curso de agronomia, ele tem um mestrado na área, ele tem um doutorado na área. Então isso é fundamental. Isso desperta o aluno para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, que é o que o Instituto tem a missão nossa. Conheçam o Instituto Federal Goiano Campo Séris. Acesse www.ifgoiano.edu.br barra séries. Instituto Federal Goiano. Novos caminhos para seu futuro profissional. 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 Amém.